Gente, eu tô aqui no laboratório da faculdade e se tiver um barulho no fundo é porque a geladeira faz barulho. E eu não tenho como desligar a geladeira porque senão vão me matar, porque daí vai estragar tudo. Não pode fazer isso, não pode simplesmente desligar a geladeira porque eu tô a fim de gravar um vídeo. E todo mundo saiu na hora de almoço e eu tô gravando um vídeo, assim, porque me deu vontade. E eu tô tentando montar aqui o meu projeto de TCC, que eu tô fazendo metodologia de pesquisa. Aí é como se eu estivesse montando meu TCC e não é tão fácil quanto parece. Aliás, nem parece fácil, na minha opinião, porque eu tenho problemas em colocar as coisas no papel. Caso vocês não saibam, pra quem ainda não sabe, eu sou atriz e eu tenho a mania de atuar desde os meus 10 anos sozinha na frente do espelho. Então, o que eu fazia? Eu criava um texto qualquer na minha mente e eu já criei filmes, eu já criei livros. Aliás, eu já comecei a escrever uns três livros e dois seriados e um filme e eu não termino. Porque eu tenho sérios problemas em colocar as coisas no papel. Na minha mente, eu tenho toda a narrativa, eu sei o que vai acontecer com cada personagem. Apesar de aquele lance de que o personagem cria vida própria, eu acredito nisso, entendeu? Porque, às vezes, eu crio toda uma vida pro personagem e depois ele decide que ele não quer mais fazer isso. E eu concordo com ele, faz sentido ele não fazer mais aquilo que eu tinha planejado. Então, eu tenho muitos problemas em colocar no papel. São poucas as coisas que eu escrevo. Até tem um blog, mas ele é meio anônimo. Ninguém sabe que sou eu que escrevo no blog, tirando algumas pessoas que são espertas e rápidas e percebem que sou eu que escrevo. Mas, tipo, não sei se eu sou tão boa pra escrever. Eu peço ajuda sempre pra alguém revisar, mesmo que não entenda. Tipo, eu tava pedindo pro meu amigo que fez jornalismo pra ele ler a primeira parte do meu TCC. Que não quer dizer que seja o TCC que eu vou fazer em si, mas a gente tem que montar pra saber como fazer. Porque, não sei, gente. Não tá legal, assim, sabe? Até que ele disse que tava muito bom. Tipo, ele só corrigiu três coisas de erro, tipo, gramatical, que ficaria melhor e tal. Não seria gramática, tipo, eu escrevi errado, mas a fórmula da frase. E agora eu tô tentando descobrir a justificativa de eu estar fazendo esse TCC aí. E eu não sei exatamente a justificativa. O que eu tô pensando? Antioxidantes são bons pro organismo. Evitam a oxidação. O que faz... A oxidação faz reduzir a nossa... Nossa... Nossa vida, né? Vamos dizer assim. Que nem quando o alimento oxida, a maçã quando oxida, ela vai ficando o quê? Mais velhinha. Fica podre. Então, se o nosso organismo oxida, acontece a mesma coisa, né? Então, por isso que a gente... A gente deve comer alimentos que tenham antioxidantes. Ou, como o feijão, que é o meu TCC, assim, de metodologia, ele tem compostos fenônicos que têm atividade antioxidante. Então, fica tudo lindo, né? Só que tem gente que prepara da forma errada, ou que deixa água de molho e depois joga fora. Então, é mais ou menos isso que eu quero descobrir. Tipo, quais são as perdas que isso causa? E é isso. Então, tipo... Né? Vocês comem feijão, gente? Vocês têm que comer feijão, entendeu? Vocês têm que começar a atuar também. Porque atuar faz muito bem pra alma. Ah! Eu preciso compartilhar. Não, não vou compartilhar, não. Não vou compartilhar agora. Não tô aqui. Então tá, gente. Um beijo. E agora eu vou conseguir desligar essa câmera. Sério, eu preciso desligar essa câmera. Eu nunca consigo desligar essa câmera. Tá? Um beijo. E até o próximo vídeo. Pera aí. Ai, tô em dúvida. Tchau. Tchau.